Era sábado para domingo, sete rapazes, homens, entraram na minha casa durante a madrugada. Eu estava dormindo e daí eles me renderam, me amarraram, me agrediram. E era um contexto que a gente estava vivendo, que eu estava pesquisando o extermínio da juventude negra, estava lidando com a morte. O meu pai era candidato à conselheira tutelar, foi uma situação que a gente ficou muito perto da morte e de querer reproduzir o que a gente escutar, é porque você nunca teve uma arma na cabeça, por isso que você defende. Então a gente se vê dentro daquilo, mas também de saber o porquê aquilo acontecia e de celebrar a nossa vida. Então foi uma situação traumática que não nos imobilizou. E aí E aí E aí E aí E aí